Bom dia, bom dia a todos que estão aí nos assistindo, nos assistindo nessa live, né? Nesse momento que todo domingo, às 10 da manhã, aqui no Centro Espírita Chico Xavier, nos encontramos para conhecer um pouco mais da doutrina, para estabelecer uma conexão espiritual pela mensagem do Evangelho, pela mensagem que foi codificada por Kardec, a mensagem que vem do Altíssimo, para nos enaltecer enquanto Espírito, né? Para nos ensinar, para nos deixar sempre à luz, né? À luz do conhecimento, à luz do saber e sempre evoluindo mais. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao convite, agradecer aos amigos, dizer que eu estou com muita saudade de estar presencialmente na nossa Casa Espírita, né? Com todos os nossos trabalhadores, frequentadores, todas as pessoas que dão vida, né? Dão vida a um movimento espírita, dão vida a esse movimento tão bonito que, apesar de todas as dificuldades que vivemos, né? Durante esse período aí em que estamos vivendo, né? Esse período que estamos vivendo, apesar de todas as dificuldades, conseguiu encontrar pela tecnologia uma forma de que a mensagem chegue a cantos inimagináveis, né? Não conseguimos mensurar o lugar, né? O espaço e até o tempo em que a mensagem chega. Porque essa fala que trago a vocês aqui é uma fala que ficará, não é registrada, é uma fala que ficará aí gravada e tendo a possibilidade de chegar em vários lugares, vários pontos, desde que haja uma conexão da internet e também um espaço diferente dentro dessa ordem, dessa orbe, que é a orbe terrestre. E vou falar de um outro aspecto também, que é a questão do pensamento, não é? Em tempo e espaços distintos. Então, uma vez emanado o pensamento, né? Para o universo, nós emitimos a nossa frequência aí e também não sabemos onde chegará a extensão do nosso pensamento, não é? Então, é isso também um pouquinho que a gente vai falar hoje, né? Essa proposta aí de fala é uma proposta relacionada aos atributos do espírito, não é? Aos atributos do nosso ser, né? Do ser espiritual, do espírito em si. Então, novamente, agradeço ao convite do José Augusto para estar aqui. Eu sempre, a maioria das vezes, estou aqui de sexta-feira, né? Conversando com vocês na página do Centro Espírita Chico Xavier. Essa casa que me acolheu muito bem é uma casa que eu tenho para dizer que é casa, não é? Apesar de não estarmos aí presencialmente. Agradeço também, né? A direção, ao presidente do centro, que nos acolhe sempre muito bem. Então, agradeço de coração essa oportunidade, essa possibilidade de dialogar e de conversar com vocês sobre um tema, tá? Mas antes disso, eu gostaria de pedir para todos vocês que estão acompanhando, deixarem aí, olha o poder do pensamento, não é? Estou falando, mas as palavras chegam e a nossa frequência também de vibração chega no seu destino, quando nós temos uma conexão de pensamento. Então, eu queria pedir para vocês, nesse momento aí, deixarem um copo de água próximo, não é? A vocês, para que a espiritualidade agindo como um todo possa adentrar ao seu lar, adentrar a sua casa, a sua casa física, a sua casa espiritual, a sua casa corpórea, que possa, nesse momento, nessa prece inicial, levar toda... Eu falo que é o remédio necessário, né? Que nós somos espíritos ainda em evolução, constante evolução, somos espíritos imperfeitos, que precisamos, sim, não é? Em praticamente todos os momentos da vida do auxílio, né? Do Altíssimo, estamos sempre clamando a ele. Então, peço a vocês que deixem aí um copo de água, ou pode ser uma jarra de água também, para que possa ser fluidificada. E a prece de hoje, eu estava aqui pensando, não é? Eu falo o pensamento, olha, contei a conexão do pensamento. Eu sempre faço a prece, né? Que vem do coração aí. E essa veio do coração, a prece pronta já, mas ela vem do coração. Então, alguém aqui me inspirou a realizar a prece de Cáritas, principalmente nesse momento tão, né? Tão delicado que estamos vivendo. Então, vamos todos em sintonia, elevar o nosso pensamento a Deus, elevar o nosso pensamento ao nosso irmão Jesus, aquele que nos ampara, aquele que nos auxilia, aquele que nos ensina. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao conflito, ao aflito, a consolação, ao doente, o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrazar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas. O espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja, que estejamos conectados pela fé, pelo amor e pela caridade. Então eu venho aqui hoje com vocês para conversar sobre um tema muito importante, não é? Bom dia a todos que estão aí nos assistindo, né? Mandando aí os recados aqui para a gente de bom dia, de saludos, não é? De Peru, Bienvenidos A todos vocês que estão nesse momento, não é? Necessitando de fato, né? Desse auxílio e enfim falar sobre aquilo que nos pertence, não é? Eu falo que eu venho aqui para dizer a vocês aquilo que nos pertence que são os atributos do Espírito aquilo que é inerente ao Espírito e eu venho primeiramente com dois questionamentos antes de chegar de fato nesses três atributos que eu vou falar mais especificamente tá? Todos nós desejamos nos conhecer, não é? Todos nós temos essa essa vontade e o próprio Espiritismo traz para a gente essa questão não é? Do autoconhecimento da autoajuda não é verdade? Sempre vem trazendo para a gente essa essa indagação então todos nós acho que queremos sim nos conhecer, né? É de fato fazer uma leitura sobre nós, né? Quais são as nossas qualidades, né? Tanto positivas quanto negativas quem é Lívia? Não é? Quem é aqui que colocou no chat para a gente, ó quem é a Alice? Quem é Alessia? Quem é Regina? Quem é Cristina? Não é? Sempre nos perguntamos quem somos nós, né? E quais são as nossas reais qualidades, né? Positivas e até mesmo negativas a gente tem que lembrar que somos Espíritos imperfeitos, né? Nossa tendência é a evolução, né? A nossa tendência é a perfeição relativa mas ainda estamos nessa nessa situação da imperfeição é sempre aprimorando os atributos do Espírito, né? Sempre aprimorando as nossas qualidades, não é? e o que nos é comum? Né? O que nos é comum a todos? O que de Lívia tem em vocês? E o que de vocês tem em Lívia? Então eu sempre me pergunto eu sempre me questiono em relação a essas questões e o próprio evangelho nos diz conhece-te a ti mesmo né? Conhecer eu preciso me conhecer e a própria filosofia quando a gente fala da filosofia né? Aquela clássica lá no passado sempre trouxe à tona tais reflexões e tanto que sim existia um estudo né? da alma mas como um braço filosófico não como uma área como uma ciência como conhecemos hoje a psicologia então a psicologia é o estudo da alma sabemos dela né? a sua etimologia o significado da palavra fala-se em si do estudo da alma mas ela é uma ciência dita como psicologia muito recente né? adivinda do século 19 então se estamos no século 21 há pouco tempo ela era apenas um braço da filosofia então mesmo sendo ela um braço né? a gente trazendo toda essa reflexão nos faz hoje a ter mecanismos de reflexão mecanismos de conhecimento e mecanismos científicos para nos conhecer para conhecer o outro para conhecer a nossa realidade como que a nossa interação proporciona evolução logicamente com diversas vertentes não vou falar de nenhuma só para elucidar né? elucidar o tema mas não falarei de vertentes falarei de espiritismo falarei né? da nossa doutrina não falarei da psicanálise não falarei de Jung não falarei da psicologia comportamental nada disso nem da psicologia né? da histórico cultural falarei sobre espiritismo e falarei como ciência né? propriamente dita então hoje a gente tem aí uma quantidade de vertentes para nos conhecer e o homem nesse anseio da busca de se colocar no mundo busca respostas então por isso que eu digo assim ora as respostas são sim positivas ora são negativas eu costumo colocar o seguinte quando a gente tem uma resposta que conforta o nosso coração que traz paz para a nossa existência que traz paz para as nossas ações com consciência valeu a pena valeu a pena porque eu acho que o objetivo maior nisso tudo não é a gente ter uma linha só de raciocínio uma linha só de pensamento é a gente agir com amor é a gente agir com caridade a gente ter as ações morais necessárias para que possamos caminhar em coletividade eu acho que é mais relacionado a isso que a gente tem essas visões essas situações então eu venho aqui trazer uma fala para vocês mas que vinda dentro dessa ciência que se transformou que foi trazida a nós por Kardec então é um a gente fala da tríade né ciência filosofia e religião então eu venho trazer essa visão desse atributo né das qualidades relacionadas ao espiritismo mas voltado para esses questionamentos né em relação ao ser ao autoconhecimento lembrando né que conhecendo nos conhecendo podemos então compreender o outro e compreender o outro eu também conheço é dialético parece antagônico mas ele é importante para a nossa reflexão então eu venho aqui né trazer para vocês três atributos para a nossa reflexão de hoje que um deles é a inteligência vem trazer três né a inteligência venho trazer a vontade vontade e venho trazer para vocês o pensamento até dei uma pinceladinha lá com vocês em relação ao pensamento então o que que é a inteligência né eu acho que é para fazer um preâmbulo aí da da fala é a faculdade que nós temos para aprender aprender a vontade e é a vontade onde fica né dentro dessa relação aí ela determina então as ações né de nós enquanto espíritos no querer no desejo e temos então o pensamento que é aquele responsável pelas nossas ações pelas ações do espírito e onde age esse espírito onde ele age onde ele atua não é nós sabemos né por ser uma uma doutrina que acredita no na reencarnação que de fato sabemos da sua realidade senão não teríamos nem o porquê de estarmos conversando aqui sobre processo evolutivo não é é ela age na matéria na matéria na língua portuguesa não é na matemática não é em tudo isso mas na matéria em si no corpo não é nós temos aqui uma massa encefálica que nos faz pensar que nos faz colocar a nossa inteligência em ação pela nossa vontade e a vontade é aquela que eu posso dizer pra vocês que também está relacionada ao livre-arbítrio não é eu posso ou não não é e isso vai lapidando vai nos agregando conhecimento e não só conhecimento eu vou falar de dois tipos de conhecimento aqui pra vocês que um deles é o conhecimento moral e o conhecimento intelectual pra eu conhecer o processo por exemplo evolutivo é das plantas não é eu preciso ter a vontade em aprender não é eu tenho então essa vontade eu tenho o princípio da inteligência eu vou desenvolvendo a minha inteligência e tendo o pensamento como responsável também pelas minhas ações logicamente que eu estou fazendo toda essa reflexão não temos nem tempo pra aprofundar logicamente que essa questão do pensamento em si da própria inteligência tem muitas outras outros braços outras ramificações que nesse momento agora não é possível ter essa profundidade de reflexão mas o que eu quero que vocês venham a refletir comigo é que esses atributos nos constroem são esses atributos que se colocam como engrenagem pro nosso caminhar pra nossa caminhada pro nosso despertar não é pro nosso conhecimento e ele trazendo pra gente essas duas vertentes de conhecimento conhecimento moral e conhecimento intelectual ele diz ao homem dentro da codificação diz ao homem olha só se é pra conhecer aquele termo amar-vos e instruir-vos se é pro moral pra amar você precisa se instruir você precisa conhecer você precisa enxergar você precisa ver mas como que eu chego nesse ponto dos olhos de ver eu gosto sempre parece uma coisa redundante parece uma redundância os olhos de ver são nem sempre são os olhos de enxergar é isso que ele tá falando aqui pra gente que quanto mais nós aprendemos quanto mais nos relacionamos quanto mais mexemos com o nosso intelecto com as nossas funções psíquicas com as nossas capacidades mentais mais nós vamos aprendendo sobre a vida mais nós vamos aprendendo sobre o mundo mas nós vamos evoluindo e caminhando né o homem ele está inserido num contexto em diversos contextos de acordo com a sua necessidade de aprendizagem não é e ele coloca todos esses atributos como elementos fundamentais ele tem ele possui esses atributos como fatores fundamentais não é e pra se ajustar pra ter um ajustamento constantemente pra ele ter os ajustes necessários nos campos eu falo que tem hora que a gente tem que superar somente a sensação não é a gente tem que sair somente da sensação a gente tem que sentir não é é é diferente a gente pensar em relação a isso não é é a gente está nesse processo né de sensação de percepção do mundo e quanto mais nós vamos conhecendo mais nós vamos agindo né com o nosso pensamento movimentando a nossa inteligência mas nós vamos mais nós vamos chegando a conclusões é já ouviram aquela situação ou já vivenciaram aquela situação em que você lê um trecho do evangelho eu vou trazer como exemplo o evangelho segundo o espiritismo você lê ou a bíblia tem muitas pessoas de outras religiões também que nos assistem lendo a bíblia você lê hoje tem uma percepção e lembrando que as percepções que toda essa percepção que temos né da leitura advém das nossas experiências aquilo que nós experienciamos então se eu chego no momento em que eu leio determinado trecho do evangelho e depois de um tempo passado várias experiências passado vários momentos da vida eu leio aquele mesmo trecho do evangelho eu tenho uma outra percepção quando você sentir esse movimento significa que você deu um passo além no seu pensamento ninguém mais pensou por você você pensou por você mesmo e esse despertar e esse autoconhecimento né vindo né dessa movimentação energética né que a gente dispõe de energia pra isso também né a vontade de que tudo isso é benéfico pra gente tudo isso é salutar pra todos nós não é então a gente tá em constante eu falo em ajustamento ajustamento espiritual e nós temos né a doutrina nos mostra no livro dos espíritos que o nosso espírito ele é revestido por uma matéria sutil que é o perispírito e no perispírito se imprime as nossas percepções tanto positivas quanto negativas e ela pode extrapolar o nosso corpo material outro assunto também pra mais pra frente não é mas o que eu quero dizer que esse ajustamento do ser pelo autoconhecimento pelo pensar ele é de extrema importância pra nossa caminhada evolutiva não é então a gente tá em ação constante não é a ação constante que pode resultar num propósito que pode ser utilizado pra nossa evolução espiritual o pensamento né eu costumo dizer o seguinte se eu for pensar ou pensar eu estou pensando e refletindo aqui ao mesmo tempo o pensamento é ele substitui o real não é eu posso falar do aparelho celular pegando o celular mas eu posso pensar no aparelho celular que ele fica no campo das ideias mas a própria ciência do espiritismo diz que o pensamento tem força ele tem uma força inimaginável e ele também se transforma em matéria mas certa vez eu estava assistindo em Bauru quando o Divaldo foi até Bauru acho que não consigo nem lembrar acho que eu fiquei um pouquinho perdida no tempo acho que uns 3 4 anos aí há uns 3 4 anos e ele nos contou uma história que ele conversou com acho que foi um tumor que ele teve e essa conversa de pensamento que ele obteve então a cura mas assim o que eu quero dizer para vocês em relação a isso vibrar positivo vibrar positivamente pelo pensamento colocar a nossa inteligência porque até o próprio evangelho olha o que é refletir sobre o evangelho refletir sobre a verdade ele nos diz para ter fé mas não nos diz para ter uma fé cega eu preciso ter uma fé naquilo que eu acredito uma fé do raciocínio uma fé raciocinada pensada conhecida que eu possa ter saber os mecanismos e o que impulsiona esse raciocínio é a vontade de e eu falo da vontade que quando a gente tem aquela vontade da cura pode ser que não seja naquele momento a cura do corpo mas é a cura do espírito é a cura espiritual é a vontade que leva você a ter né aquela paz aquela tranquilidade em relação aos diversos problemas que passamos eu falo que a questão do pensamento não é é a gente movimentar e a possibilidade da gente resolver problemas da gente resolver as situações e não nos perder dentro delas e nós seres humanos dentro dessa ordem que estamos vivendo no mundo de provas e expiações nós temos uma tendência quando não temos a fé raciocinada a nos perder nos problemas certa vez eu vi que dentro do problema já tem uma parcela da solução já tem o né o princípio da solução já está ali mas às vezes o emaranhado é tanto né a gente consegue dar aquele nó já viram aquele nó cego não é o nó aquele nó que você não consegue pega às vezes no novelo de lã você não consegue achar a ponta e depois que você encontra a ponta tudo se resolve e quando eu tenho essa fé do raciocínio essa fé da inteligência essa fé que nos faz dar essa movimentação é aquele momento que eu acho o ponto do desembaraço pra que complicar pra que ter essa complicação não é não é complicando não é verdade não é dessa forma então é uma é uma realidade e por que não usar saber desses atributos saber que temos isso dentro da gente saber que temos essas ferramentas importantíssimas pra nossa caminhada então é o conhecimento intelectual sim é o saber é o conhecer pra que eu possa ter a possibilidade aí de uma evolução no campo moral é eu sempre escuto falar assim que o sábio fala muito pouco não é mas aquilo que ele fala é de uma profundidade absurda não é é a às vezes uma palavra com a conotação necessária ela tem muito mais impacto positivo não é ou também negativo dependendo da forma então a forma é importantíssima pra essa movimentação então eu venho né trazer pra vocês aqui essa situação e a própria a própria doutrina nos coloca né que o homem pra chegar hoje aqui ele parte do instinto e vem pra inteligência né é um caminhar evolutivo tanto que se a gente for ver o homem primitivo não é tinha um princípio sim inteligente né porque se somos criatura criados desse princípio inteligente que é Deus temos né tivemos ou ainda estamos nesse processo aí do pensamento da inteligência da inteligência em si mais primitiva do instinto em si e o que que é o instinto não é o instinto ele está ainda no homem o homem é dotado de inteligência mas como ele a utiliza mas dentro do nosso corpo ainda temos o instinto né o respirar pra viver eu não penso toda hora eu preciso respirar não e o se alimentar porque quando vem a fome vem aquele barulhinho lá no nosso estômago que já nos dá né aquela aquela questão eu preciso me alimentar mas eu vou falar de um outro instinto que é o animal que eu já dei esse exemplo em outras oportunidades que eu acho que diferencia muito bem essa questão do instinto e da inteligência não é o pássaro quando vê uma árvore vou falar da sempre eu falo uma diferente vou falar da a última vez eu falei da goiabeira hoje eu vou falar do pé de caqui o pássaro quando vê o caqui ele ou ele observa ele vê o caqui e ele é atraído pelo instinto da fome não é então ele bica ou um pé de goiaba um pé de figo eu falo aqui no fundo de casa aqui tem um pé de figo que tem lá cinco figos quatro foram comidos pelo passarinho aí fica aquela bicadinha assim ele é todo comidinho pelos passarinhos pelo instinto já o homem com as suas faculdades intelectivas cognitivas ele planta o pé de figo o pé de caqui ele rega ele cuida ele espera dar o fruto ele retira o fruto ele se alimenta do fruto mas ele faz uma geleia com o fruto ele pode fazer um doce com o fruto ele pode vender o fruto eu acho que dá pra gente entender muito bem em relação a isso a questão do instinto o instinto ele é muito mais orgânico do que social a nossa intenção no plantio é muito mais social do que propriamente orgânica lá no fundo é pela nossa subsistência a nossa alimentação mas o que eu quero chegar nesse ponto é que nós seres humanos passamos por esse processo lá o homem primitivo ele matava os animais pra própria alimentação hoje nós também realizamos a humanidade também realiza mas também existe uma forma de pensar no próximo animal então pra que eu posso me alimentar de outras formas eu posso ter essa mudança de atitude frente ao meu semelhante frente ao meu próximo frente aos seres que habitam seres vivos que habitam esse planeta eu posso ter uma relação diferente olha só o que o intelecto que o intelectivo que o o nosso cognitivo transforma a partir das nossas vivências isso a gente vai tendo uma percepção diferente de mundo uma percepção que nem sempre tivemos sobre o mundo não é então eu falo que eu aprendo muita coisa todo dia todo dia eu vou colocando meu pensamento em prática todo dia a gente vai colocando essa situação da evolução em prática mesmo sem saber mesmo sem saber isso é inerente ao espírito nem sempre eu falo que o pensamento tem um pensador então por isso que é importante a gente abrir a nossa mente para o conhecimento para conhecer porque às vezes atitudes que temos a gente nem sabe às vezes de onde vem quando a gente fala em algum tipo de pensamento mais relacionado a algumas situações então nem sempre o pensamento é um pensador o que nós precisamos nos transformar é nesse pensador pensador das nossas ações pensador do nosso ser pensador daquilo em que eu estou me propondo para o mundo eu ser o dono das minhas ações porque pela vontade eu posso ter sim o meu pensamento conduzido mesmo que eu não saiba mas eu escolho nós temos as nossas escolhas né porque assim por poucas vezes eu falo que a gente ainda tem muito que aprender né a própria eu trouxe aqui para vocês uma um questionamento né do livro dos espíritos que não está a pergunta em si não se relaciona ao tema mas a resposta e muito que é aqui a questão 540 que fala assim os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio e por um impulso instintivo ou irrefletido aí a resposta vem que é a seguinte eu vou fazer a leitura que é importante para a gente entender alguns sim outros não eu faço uma comparação imagina essas miríades de animais que pouco a pouco fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos cres que nisso não há um fim providencial e que uma certa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral esses não são mais que animais da última ordem que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e se desconfiarem que são os instrumentos de Deus muito bem da mesma forma os espíritos os mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre-arbítrio agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes eles executam primeiro mais tarde aqui que é importante para a gente ver essa questão da inteligência mais tarde quando sua inteligência estiver mais desenvolvida comandarão e dirigirão as coisas do mundo material olha a importância do conhecimento mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral e assim que tudo serve tudo se coordena na natureza desde o átomo primitivo até o arcanjo que ele mesmo começou pelo átomo admirável lei de harmonia da qual vosso espírito limitado ao puxão de orelha a gente não pode não consegue entender não pode ainda entender o conjunto por isso que nem sempre né eu acho que a gente ainda não tem a capacidade de pensamento próprio muitas vezes né nesse sentido aqui a gente tem muito que aprender pra gente poder sempre galgando patamares maiores e lá na na gênese que fala né dessa questão da inteligência em si ela diz o seguinte né lá no capítulo 3 no bem e o mal a inteligência se revela então por atos voluntários refletidos premeditados combinados de acordo com a oportunidade das circunstâncias é incontestavelmente um atributo exclusivo da alma então é uma qualidade da alma aí vem essa questão do instinto que eu até falei pra vocês é maquinal é um ato da própria matéria é um ato o ato que denota reflexão pensamento combinação entre elementos deliberação é um ato inteligente e diz pra gente o seguinte que o instintivo aquele que é age por instinto não é livre e aquele que age né pela inteligência é livre o instinto é gula seguro que não se engana a inteligência pelo simples fato de ser está sujeita a errar não é estamos sim sujeitos a errar não existe uma ciência exata quando se está né nesse processo aí o ato instintivo falta o caráter do ato inteligente revela então entretanto uma causa inteligente essencialmente apta a prever aí eu tenho aqui uma situação um aprisiona e o outro liberta olha essa questão da liberdade né eu preciso saber até onde ou saber o que posso então a inteligência nos permite a libertação espiritual enquanto a ação por instinto nos prende nos aprisiona e isso é só no homem primitivo não ainda agimos pelo instinto ainda agimos com em situações que nos levam a agir de forma instintiva porque não nos conhecemos lembra daquelas perguntas que eu fiz lá no começo que ainda não nos conhecemos então algumas ações nos levam e algumas paixões por exemplo nos cegam e nos levam a praticar atos instintivos que agridem que ferem e a inteligência e a inteligência nos faz nos revela novas formas de compreender e aquela inteligência guiada pela fé raciocinada a entender as situações em que estamos vivendo não é e eu eu vou puxar dar um puxão de orelha na humanidade viu vou falar em ninguém não vou dar um puxão de orelha na humanidade em si a quem muito é dado muito será cobrado olha o tanto de conhecimento que já veio de tanto de pessoas de espíritos inteligentes que já passaram por aqui e nos deram exemplos nos deram a palavra nos deram a materialização desse conhecimento universal a quem muito é dado muito será cobrado estamos sendo cobrados constantemente de tudo isso que é dado para a gente como lá na questão 540 disse a gente ainda é muito limitado para entender mas a gente tem ainda tem já o o princípio do conhecimento para a gente tentar já galgar novos horizontes então esse momento que estamos vivendo hoje que é um pensamento coletivo é a cobrança do que muito nos foi dado se a gente for parar para pensar para refletir para analisar está sendo cobrado está sendo cobrado ajudar o próximo ajudar ao próximo está sendo cobrado ouvir está sendo cobrado acalmar o nosso coração e às vezes nos fechamos muitas das vezes não só agora fisicamente nas casas mas também nos fechamos dentro dos nossos casulos e se a gente for pensar que esse casulo seja a metamorfose que esse casulo seja a transformação que a gente possa sim se fechar que a gente possa nos abrigar mas que possamos nos alimentar porque a lagarta ela come 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 se fecha no seu casulo se transforma e vira uma borboleta é uma a gente chama isso de metamorfose mas olha essa transformação ela se fechou para se abrir abre suas asas e voa eu acho que a gente está nesse momento da gente se fecha e se abre mas a vantagem que a gente tem de conhecimento é que tem pessoas nos auxiliando a nos abrir para o mundo pessoas nos ajudando a romper com essa barreira e sendo atribuídos qualidades espirituais que já inerentes do próprio espírito com a vontade se eu tenho a vontade o céu é o limite se eu tenho conhecimento o céu é o limite o que é o céu? vamos vamos progredir vamos caminhar vamos evoluir vamos estar juntos hoje o que a gente mais precisa é estarmos juntos para o rompimento dessa couraça dessa situação que nós estamos vivendo porque eu dependo de vocês vocês dependem de mim dependemos da humanidade como um todo e colocar nosso pensamento de uma forma positiva nossa inteligência a frente é a frente dos nossos atos vamos pensar antes vamos pensar primeiro vamos refletir primeiro vamos ser donos do nosso pensamento mas que seja de uma forma consciente de uma forma experienciada de uma forma que eu possa junto com vocês nós todos juntos caminhar ter essa caminhada aí e é o planeta terra como escola que a gente possa passar nessa prova não é prova final a humanidade já passou por diversas provas e sempre quando vem uma prova a gente aprende com os erros a gente aprende com o que com o que erramos mas não é o de repente o de repente é relativo o de repente ele é feito de processo o de repente é feito de caminhada o de repente é feito de ações para que de fato aconteça eu preciso sim de problematizações eu preciso de situações problema mas eu preciso me instrumentalizar o máximo possível de conhecimento para que essa tomada de consciência essa catarse que é essa metamorfose que é essa transformação diversas palavras com diversos diversas dimensões aí de entendimento de reflexão que elas possam nos trazer uma nova forma de olhar o mundo uma nova forma de condução para o mundo uma nova forma de nos relacionar com as pessoas uma nova forma de olhar a caridade uma nova forma de entender o amor uma nova forma de entender a fé e nos apegar sim nos apegar a espiritualidade maior nos apegar ao evangelho nos apegar ao nosso Jesus que está sempre de braços abertos para nos auxiliar não é para nos ajudar e é lá na pergunta 238 quando fala sobre essa questão das percepções né será que os espíritos em si sabem tudo não é será que sabemos tudo e para a gente pensar nessa transformação de passar por essa prova que estamos vivendo quando mais a gente se aproxima dessa perfeição relativa a cada um nunca absoluta né somente Deus é absoluto tanto mais sabem se são espíritos superiores sabem muito os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo né então temos ainda né ignorâncias aí falta de conhecimento falta de luz do conhecimento aí para a gente evoluir que possamos caminhar nessa perfeição sempre auxiliados pelos espíritos superiores por Jesus pelo evangelho e que possamos não é estar em sintonia com a nossa essência é eu ouvi uma música esses dias minha essência e essa questão aí que se estamos dentro de nós se estamos fechados ainda que a gente consiga ver aquela luzinha da nossa essência e essa luz sendo alimentada e sendo expandida é isso que a gente precisa então a gente estar em sintonia né é e verificar a nossa ação a nossa reflexão com o mundo com os outros com o ambiente em que vivemos e sabemos que isso nos traz então uma tarefa essencial que não pode ser transferida é nossa é a nossa tarefa não é tem um livrinho que eu leio sempre para os meus filhos que é a a tarefa que Deus nos nos deliberou não é fala do girassol que não queria ver o sol então o sol ele o girassol estava lá na plantação de girassol então todo dia a hora que o sol nascia vinha o o girassol se voltava para o sol acompanhava o sol até o sol se pôr e aquele girassol não gostava não queria acompanhar o sol aquele girassol ele não não queria aquela situação para ele e certa vez o sol nasceu de um lado ele olhou para o outro aí o sol se pôs ele olhou para o outro e nesse movimento de olhar para um lado que o lado oposto da luz deu torcicolo no girassol deu um nó no caule do girassol o girassol ficou com o torcicolo aí os amigos girassóis que estavam ali em volta chamaram né os seus amigos aí para ajudar a curar o girassol que teve o torcicolo aí chamou lá a dona aranha a dona aranha veio teceu a sua teia em volta do caule para aliviar um pouco a dor veio lá o gafanhoto trouxe para o girassol um alimento para que ele pudesse se restabelecer aí vieram as abelhas aí vieram outros animais aí veio o vento que ajudou na recuperação do girassol e o girassol começou a perceber que ele não estava sozinho que por mais que ele quisesse tinham pessoas querendo que ele progredisse que ele fizesse a tarefa que Deus concedeu ao girassol que acompanhar o sol sua tarefa era muito grande sua tarefa era acompanhar a luz e ele aprendeu que quando se acompanha a luz você tem todos à sua volta é muito difícil viver nas sombras né é muito difícil viver na escuridão estou dizendo que nós não temos nossas escuridões mas que é muito melhor ter o calor do sol que é muito melhor ter o calor da luz que é muito melhor ter o calor do saber o calor do conhecimento e aqui eu me despeço de vocês com uma frase com uma com a epígrafe de de Kardec que vem a ser a síntese né do pensamento espírita que diz o seguinte deixa eu tirar esse banner daqui Wright que é esconder que diz o seguinte nascer morrer renascer ainda e progredir sempre tal é a lei sintetiza então todo o pensamento espírita então agradeço de coração a todos vocês que acompanharam essa reflexão sobre essas qualidades do esses atributos do espírito que nos faz sempre progredir e peço a vocês nesse momento de harmonia que todos estejam conectados para realizarmos a nossa oração final nossa vibração coletiva então então a todos que estão aqui presentes eu peço de coração que elevem o pensamento e que essa nova semana que se inicia seja abençoada e que Deus possa tomar a frente de tudo desculpa abrindo as portas fechadas que possa cuidar da nossa família e que possa nos livrar de tudo que é ruim que a gente possa ter consciência de fato do bem do amor da caridade que possamos organizar a nossa vida que possamos ser guiados no melhor caminho que nós devemos seguir Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação e livra-nos Senhor de todo mal que assim seja uma ótima semana um bom domingo a todos vocês e até a próxima obrigada